Olha, a gente continua falando de vacinação, hoje a gente tá recebendo aqui no estúdio o secretário de saúde de Maceió, Pedro Madeiro, que vai falar com a gente como será a vacinação na capital alagoana. Secretário, muito boa noite, bem-vindo ao Cidade Alerta, o dia tão esperado chegou, não é? E a expectativa, claro, é de iniciarmos essa vacinação. É um começo, são poucas doses agora, mas é preciso começar. Boa noite. Boa noite, é uma satisfação imensa a gente tá vivendo esse momento de poder imunizar a nossa população de Maceió, que é o único método de enfrentar o Covid. Então, as vacinas estão chegando após essa entrevista, estão indo ao aeroporto para poder também testemunhar a chegada dos imunizantes em Alagoas. São 71 mil doses que vão ser divididas entre a capital e o interior e todo mundo sabe que no plano de imunização municipal e nacional temos faixa etrária e de prioridades. Quem são? São os trabalhadores de saúde. Nós temos um público de Maceió, de 44 mil trabalhadores de saúde, 24 mil e 500 idosos acima de 75 anos e 600 idosos que estão em abrigo de longa permanência. Esses são o nosso público-alvo. Nós vamos atender a todos uma vez? Não. Porque o Estado não vai receber o imunizante para todos. E com isso nós estamos criando, garantindo que os idosos acima de 60 anos que estão em abrigo de longa permanência, esses sim serão priorizados e nossas equipes volantes irão, assim que o município receber as vacinas, iniciar com essas pessoas. Quem são os outros grupos que foram prioridade aos trabalhadores de saúde? Foi co-priorizado. Os trabalhadores de saúde dos hospitais públicos que estão porta de entrada do Covid, como a HGE, como o Hospital da Mulher, o Hospital Metropolitano, os trabalhadores da SAMU, os trabalhadores que estão nas síndromes gripais nossas, das UPAs. E aí nós vamos criando a matriz para poder, em vacinando esses profissionais, e cada vacina terá que ser, cada pessoa vacinada nós temos que ter que reservar duas doses. Tem que ser a mesma dose. Uma agora e outra há 14 dias. Então, nós só estamos recebendo imunizantes do Instituto Botantham, que é a vacina do Coronavac. Então, à medida que o Estado receba novas imunizantes, nós vamos ampliando a matriz de profissionais de saúde e também depois entrando nos idosos acima de 75 anos. Então, essa é a nossa missão. Secretário, aí o senhor já recebeu, por exemplo, do governo do Estado, a quantidade de vacinas específicas para Maceió ou ainda vai haver esse comunicado? Ainda hoje, eu estou indo para o aeroporto agora, discutir com a equipe do Estado. Por quê? Porque os Maceiós serão vacinados de duas formas. Os Maceiós serão vacinados pela Secretaria Municipal de Saúde e Maceiós serão vacinados pela Secretaria Estadual de Saúde. Como? Os hospitais públicos do Estado, como a HGE, como o Hospital da Mulher, o Hospital Metropolitano, a SAMU, esses serão vacinados pelo Estado. Nós temos quatro UPAs em Maceiós. Duas UPAs do município e duas UPAs do Estado. As duas UPAs do município, que é a Trapiche e a Benito-Bende, serão vacinados por Maceiós. E as duas UPAs do Estado serão vacinadas pela SESA. Muda a vida do Maceiós, não muda em nada. O maceiós continua sendo vacinado. Apenas os trabalhadores da saúde lotados no Estado serão vacinados pelo Estado e os outros trabalhadores da saúde lotados nos oficiais filantrópicos e municípios serão vacinados pelo município. Então, essa é a metodologia que nós estamos fazendo para poder atender esse público. E aí, além desse público que trabalha na linha de frente, né, secretário? O senhor falou que os idosos, né? Há tantos mais idosos acima de 75 anos. Não, vou explicar. Os idosos acima de 60 anos que estão em abrigo de longa permanência. Certo. Então, esses idosos são os idosos mais vulneráveis, então serão prioritamente vacinados 100%. Nós temos em torno de 600 idosos, iremos vacinar 600 idosos e os trabalhadores, cuidadores de idosos. Esse é o único público que está fechado para te vacinar 100%. E esses todos aí vão receber já nessa primeira hora? Já agora, com essa vacina chegando, já vamos iniciar a vacinação desse público. E aí, quando acontecer isso, é claro que é importante frisar para quem está acompanhando a gente, que cada município vai ter exatamente a sua distribuição. Maceió, como é uma capital, obviamente, e tem a maior população do estado, vai receber uma dose maior. E os outros municípios, dependendo da quantidade, o governo do estado vai distribuindo. Mas, obviamente, dessas 70 mil doses, grande parte dela vai ficar aqui e também ser distribuída através dos profissionais. Só para estimar, Maceió tem em torno de 45 mil profissionais de saúde. Eu precisaria, só para os profissionais de saúde, 90 mil doses. 90 mil doses, que é o duplo. O estado todo está recebendo em torno de 71 mil doses. Então, esse matriciamento dos trabalhadores de saúde foi necessário para que ele seja atendido de acordo com o volume de imunizantes que chegam no estado. Os profissionais, por exemplo, de saúde da família, aqueles que visitam as casas, também vão estar nas próximas fases também? Lógico, nós teremos prioritário, fase 1, os hospitais públicos que atendem exclusivamente Covid e porta aberta. Depois, nós teremos os profissionais das UPAs, que são pré-hospital fixo, que é importantíssimo, a SAMU, que é importante. Nós teremos os mínimos prontos-socorros. E isso nós vamos fazendo o volume de pessoas que estão nesse processo e seremos incorporando o hospital HU, em seguida, os hospitais que atendem Covid. E, enfim, à medida que o imunizante for chegando, a gente vai abrindo a matriz e chegaremos até o final com 84 mil profissionais da área médica, profissionais, e 45 mil profissionais da área de saúde só em Maceió serão atendidos pela nossa Secretaria Municipal de Saúde. A expectativa, claro, secretário, é que com o decorrer do tempo, com a fabricação também no Brasil desses imunizantes, das vacinas, a gente tenha novas doses chegando. E aí vão sendo ampliadas esses grupos de vacinação. Quando chegar a uma população já maior, assim, eu vi, inclusive, que o prefeito Jhc já estava discutindo com vocês, né, formas de vacinação, quando chegar a esse grande público, já nos próximos fases, né, daqui a alguns meses, vamos dizer assim, haverá, por exemplo, vacinação drive-in? Lógico. O que vocês estão pensando para o futuro? Estamos já planejados com o plano municipal de imunização pronto, teremos três drive-tours, teremos dez pontos fixos para facilitar o acesso à população. Nós não vacinaremos nas UBS, por quê? Porque existe um risco enorme de contaminação cruzada. Então, vamos tirar das UBS, vamos vacinar em pontos fixos de ginásio de esportes localizado em toda a nossa capital e três grandes drive-tours, que serão o chanamento do Jaraguá, que será na OAB e será na UFAO. Então, teremos os drive-tours, teremos também pontos fixos funcionando de domingo a domingo e cada, em pronto, um drive-tours, um drive-tours do Jaraguá, terão quatro equipes, terão quatro postos, que teremos também oportunidade daqueles que fizeram o pré-cadastramento, fazerem o drive-tours com pré-cadastramento. Um agendamento. Um agendamento, ou então, um drive-tours espontâneo, que terá a oportunidade de ser feito. Então, nós precisamos que cada pessoa que for vacinar leve ao CPF. É o documento essencial para que as pessoas se vacinem, é o CPF, porque terão um cadastramento e cada dose vacinada será informado ao Ministério, a idade, a pessoa, os dados que foram informados por dócil. Isso é importante frisar, né, secretário? Porque muita gente vai dizer assim, ah, qualquer pessoa pode chegar ali, vai ter um jeitinho para as pessoas se vacinarem, mas não, todo mundo vacinado vai ter que ser informado, vai ter um sistema realmente nacional, é isso? Justamente isso, tem um sistema que está controlando todas as doses. Nós estamos com produtos escassos, com grande população querendo. Então, se nós criamos regras, nós temos que cumprir as regras. E eu vou pedir à população que nos ajude a cumprir a regra para que, quanto mais eficientes nós formos, o Ministério enxerga e possa mandar mais doses possíveis. Nós estamos recebendo algumas perguntas dos nossos telespectadores e uma delas é a seguinte, para quem tem doenças crônicas, também não é nesse primeiro momento, é nas próximas fases. Nas próximas fases, essa primeira fase são para idosos acima de 75 anos, para trabalhadores de saúde e para idosos acima de 60 anos que são institucionalizados. Por que nós escolhemos isso? Porque os idosos acima de 75 anos são onde são mais suscetíveis a ir para a UTI, fazer longa permanência... Casos mais graves, né? E o maior número de óbitos. Os profissionais de saúde, é a garantia que nós teremos profissionais de saúde nas UTI, nos hospitais, para atender toda a população. Passando essa fase, nós vamos ter uma fase de 60 a 74 anos e aí, fase por fase, para atender os grupos prioritários. São quatro grupos prioritários. Terminando os quatro grupos prioritários, nós vamos vacinar. O Brasil estima vacinar 120 milhões de pessoas. Não tem previsão ainda de vacinar o jovem de 0 a 18 anos. Então, nós vamos vacinar as pessoas acima de 18 até acima de 80. De acordo com o grupo prioritário, cada um tendo, sendo a ponta mais importante, a contada de imunizantes que cheguem em Alagoas. Basicamente, a gente vai ter uma vacinação inversa do que a gente tem, por exemplo, para as crianças, né? Vai ser de trás para frente, vamos dizer assim, né? E criando as prioridades, comorbidades, possibilidades, tudo isso está sendo estudado com os infectologistas, mostrando que essas pessoas são as pessoas que estão mais suscetíveis a adoecer, passar mais tempo no hospital e que, por outro lado, as pessoas que cuidam dos jovens, que são os profissionais de saúde. O senhor acredita que vai haver algum tipo ainda de resistência para vacinação, mesmo com o aval que nós acompanhamos ontem da vacina, das duas vacinas já aprovadas? De certa forma, o senhor acredita que pode haver ainda algum tipo de resistência, secretário? Eu acredito que a mídia tem um grande papel relevante nisso aí. Tente mostrar à sociedade a importância da vacina, que a vacina está chancelada pela Anvisa, que é a agência reguladora que autoriza qualquer vacina a chegar no Brasil. Então, nós estamos regulamentados, estamos com as duas vacinas aprovadas, com o estudo científico mostrando que ela é viável e eficaz e eficiente. Então, eu não acredito que teremos tanta resistência, porque está também a população muito ansiosa em poder vencer o Covid sendo imunizado. Verdade. Secretário, muito obrigado pela sua participação aqui ao Vivo no Cidade. Estamos sempre abertos aqui, exatamente, para levar à população essa informação. E eu acho que quanto mais informação a gente passar, melhor a gente consegue vencer mais, por exemplo, as fake news. Muito obrigado, secretário. A imprensa tem um papel fundamental para a gente atravessar esse momento, de expor para a sociedade a importância e a garantia que a vacina vai fazer na vida de cada um da gente. Muito obrigado, secretário. Um abraço e sempre à disposição.